Polícia 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Amém. 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 Bem palavras. Seguirá salado. 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 Amém. Marco Antonio. Francisco. Francisco. Giriá sugi. La Compa! La Compa! La Compa! La Compa! Seguirá salado. Seguirá salado. Seguirá salado. A BOTO DO MULITI AÊ LEVOU VENÇÃO SEM COMPAR Sem confar Classe lá Sem confar Classe Sem confar Meu ar A dona alessar Dança Oi 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 Suf, ff, 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 ff Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh 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 O O O que é isso? 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 O que é isso?